Salve família, streamer e criador de conteúdo Pato Roco aqui com uma listinha legal de multiplayer local pra vocês. Comentem aí rapidão quais os tipos de jogos que vocês gostam. Bora, bora, bora. E já deixa um like pra ajudar o vídeo a ser visto por mais pessoas e assiste até o fim pra não perder nada. Agora, bora lá. Trazendo mais um shooter caótico pra vocês, apresento Demon's Crystals. O jogo foi lançado em abril de 2016 pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e pode ser jogado para até 4 jogadores locais na mesma tela. O jogo, apesar de simples e clichê, tem uma boa história e gameplay. Os gráficos do jogo não são mais épicos, mas ainda assim agradam bastante também. É um visual bem imersivo. O jogo ainda conta com o modo de campanha e o modo survival, onde você vai tentar sobreviver o máximo possível as hordas de inimigos que virão. E como todo mundo sabe, a Cartoon Network vive fazendo conteúdo legal. E dessa vez temos Cartoon Network Battlecrashers. Foi lançado em novembro de 2016 pra PS4, Xbox One e fim de 2017 pra Nintendo Switch. E claro, pode ser jogado para até 4 players locais na mesma tela. Se trata de um game beating up em 2D, parecido com Streets of Rage ou Double Dragons. Apesar de um jogo bonito, englobando diversos personagens interessantes do Cartoon, infelizmente não temos muita história aqui. Mas se o foco for apenas diversão, vale a pena jogar um pouquinho. Para variar mais essa lista, Super Toy Cars vem em fevereiro de 2014 pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC pra até 4 jogadores local. É um jogo muito bonito, os traços dos carros são bem trabalhados, cenários bem legais também, tudo isso dentro de um cenário de brinquedos. O jogo é bem simples, tanto em mecânicas quanto aos modos de jogo. E mesmo com toda a simplicidade, consegue ser divertido e bonito, principalmente em grupo. Falando em jogos estranhos, Badlands chega em maio de 2015, inicialmente pra Mobile e logo depois pra PS4, Xbox One e PC pra até 4 jogadores local. Aqui você vai controlar um ser que deveria ser um pássaro e tenta chegar ao final de cada fase com pelo menos um clone seu vivo. O jogo envolve bastante física e tem diversas armadilhas e situações que podem ocorrer dentro de uma fase. Os gráficos são bem bonitos e simples, jogabilidade simples, mas precisa de um pouco de prática. É um game divertido de se jogar com os amigos, principalmente se houver algum bobão ou desesperado no meio. E em primeiro lugar, muito merecido essa obra inspirada em um romance chinês quase milenar. Unruly Heroes chega em janeiro de 2019, bem recente, pra Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC pra até 4 jogadores. Seria um game inspirado no romance e não contando exatamente a história. Como podem ver, é um game com uma história bem bacana e cheia de humor e ação. É um joguinho em plataforma bem semelhante a Rayman, tanto em jogabilidade quanto em detalhes gráficos. Enfim, nada de ruim pra dizer desse game e super recomendado aqui pelo patão. Enfim, nada de ruim pra dizer desse game. Pessoal, não esqueça de dizer quais os tipos de jogos que mais gostam e se gostaram dessa lista. Eu aguardo vocês nas lives da Twitch, que eu vou deixar bem aí na descrição, e também nos próximos vídeos. Valeu!